Fala galera, bora pra mais um vídeo aqui no canal Cripto News. Hoje temos uma notícia que está sacudindo o mundo das criptomoedas. A VanEck fez uma previsão bombástica sobre o Bitcoin, que pode não só fazer o SHIB e outros ativos explodirem, eles foram além e também colocaram uma data para que isso aconteça. Imagine o seguinte, o sonho do SHIB chegar em um centavo de dólar pode se tornar um objetivo pequeno se essa previsão se concretizar. Recentemente eu li um artigo que falava sobre o Bitcoin chegar na marca de um milhão de dólares, mas agora a VanEck nos surpreendeu com um número ainda maior. Se um milhão de dólares já era impressionante, espere até ouvir o novo valor que eles estão prevendo para o Bitcoin. Aqui no canal eu venho discutindo há algum tempo sobre as previsões de que o Bitcoin poderia alcançar a marca de um milhão de dólares por volta de 2030. Para muitos, isso já parece assustador e quase algo inacreditável. Agora imagine 3 milhões de dólares. A questão é, o que isso significa para o SHIB e para o mercado de criptomoedas como um todo? E mais importante ainda é, quando isso pode acontecer? Bom, é sobre isso e muito mais que estaremos falando a partir de agora. E aí, beleza? Eu sou o Julio e seja bem-vindo ao canal Cripto News. Essa notícia saiu na Cointelegraph e em vários outros sites especializados em criptomoedas. Segundo o relatório da VanEck, o Bitcoin pode atingir quase 3 milhões de dólares até 2050. Isso mesmo, 3 milhões de dólares. O relatório acrescentou que as camadas 2 do Bitcoin poderiam valer coletivamente cerca de 7,6 trilhões de dólares. O relatório da VanEck, divulgado em 24 de julho, projeta que o Bitcoin pode alcançar uma capitalização de mercado de 61 trilhões de dólares até 2050. Isso equivale a cerca de 2,9 milhões por moeda. Essa previsão é baseada na expectativa de que o Bitcoin seja amplamente adotado como uma garantia para liquidação de comércio e reserva para bancos centrais e que poderiam manter 2,5% de seus ativos em Bitcoin. O relatório também prevê que o Bitcoin poderia ser usado para liquidar 10% do comércio internacional e 5% do comércio doméstico global. A VanEck acredita que as soluções de escalabilidade para a rede do Bitcoin, conhecidas como camadas L2, serão fundamentais para superar os desafios de adoção. Estas L2 poderiam representar cerca de 12% do valor total do Bitcoin ou 7,6 trilhões de dólares. O relatório também sugere que a adoção do Bitcoin será impulsionada por uma perda de confiança nas moedas tradicionais devido a mais gestão fiscal e o aumento do déficit nos principais países como Estados Unidos, União Europeia e Japão. Além disso, a matéria destaca o declínio do uso do euro e do iene japonês em transações internacionais como indicativo do potencial crescimento do Bitcoin. O relatório também mencionou alguns desafios como a mineração, escalabilidade e regulamentação, mas ressalta que, ao contrário do ouro, o Bitcoin oferece uma política monetária previsível e imutável. A Kate Wood Dark Invest já fala faz algum tempo sobre o Bitcoin alcançar a marca de 1 milhão de dólares lá para 2030. Para 2030, temos pela frente 6 anos, e para 2050, temos pela frente 26 anos. Hoje o Bitcoin está valendo cerca de 66 mil dólares, e até chegar nos 2 milhões e 900 mil, temos aí uma diferença de 2 milhões e 834 mil dólares. Pegando esses 26 anos e multiplicando por 12, que seriam os meses do ano, temos então pela frente 312 meses. Agora vamos fazer uma conta interessante. Vamos pegar esses 2 milhões e 834 mil dólares e dividir por 312 meses. Isso significa que o Bitcoin teria uma valorização média mensal próxima de 9 mil dólares. Isso então quer dizer que daqui para frente, todos os meses o Bitcoin vai valorizar cerca de 9 mil dólares? É claro que não. Segundo eles, alguns eventos podem acelerar o processo de valorização do Bitcoin. O Bitcoin hoje está sendo negociado por volta de 66 mil, e para ele chegar nos 2 milhões e 900 mil, estamos falando de uma valorização em torno de 4.300%. 4.300%, dividido por aqueles 312 meses, que restam daqui até 2050, isso significa um retorno médio de 13% ao mês. Lembrando que aqui estamos falando do Bitcoin. Agora, se isso acontecer com o Bitcoin, imagina o que vai acontecer com o Shiba Inu e com outras altcoins. Agora, é certo que isso vai acontecer? É claro que não. Ainda não sabemos nem mesmo se o Bitcoin vai chegar realmente na marca de 1 milhão de dólares. Acreditamos que ele tem potencial para chegar na marca de 1 milhão e além disso, mas não sabemos se realmente isso vai acontecer. Até 2050 temos pela frente por volta de 6 a 7 ciclos de alta. Sabe o que é interessante nisso tudo? É que para mim o Bitcoin pode alcançar esse valor antes dessa data. É um valor que hoje pode soar estranho para algumas pessoas. Agora, acredito que o Bitcoin tem potencial para buscar essa marca antes mesmo de 2050. Para mim, esse valor de 1 milhão de dólares para 2030 está dentro do cronograma aceitável, mas acho que esse valor de quase 3 milhões de dólares para 2050, se o Bitcoin, por exemplo, por volta de 2030, buscar realmente a marca de 1 milhão de dólares, vamos lá, se ele até 2034 buscar a marca de 1 milhão, acredito que antes mesmo de 2050, ele consiga atingir a marca de 2 milhões e 900 mil dólares. De agora até 2034, estamos falando de 10 anos, e de 2034 até 2050, teríamos pela frente 16 anos. Acredito que tem como o Bitcoin chegar nesse valor antes mesmo de 2050. A depender é claro o que vai acontecer daqui até 2034. Esse atual ciclo, ele vai nos trazer várias respostas sobre o Bitcoin, sobre o SHIB e sobre o futuro do mercado de criptomoedas. Por exemplo, algumas pessoas falam que esse pode ser o último grande ciclo de alta das top 10 moedas. Em relação às memecoins, sempre teremos moedas trazendo retornos expressivos. Segundo a Kate Wood, segundo o Robert Kiyosaki, segundo o Michael Saylor, segundo o pessoal da VanEck e segundo outros grandes CEOs espalhados pelo mundo, o Bitcoin vai continuar prosperando de forma massiva nas próximas décadas. Antes de partir para o próximo assunto, eu gostaria de saber a sua opinião sobre tudo isso que você viu até aqui. Você acredita que o Bitcoin possa chegar por volta de 2030 na marca de 1 milhão de dólares? E para 2050, você acredita que o Bitcoin possa buscar a marca de 2 milhões e 900 mil dólares? Diz aí nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. Eu já dei a minha opinião. Acredito que o atual ciclo vai nos trazer muitas respostas em relação ao que está por vir. Se o Bitcoin, por exemplo, ficar abaixo dos 150 mil, então até 1 milhão temos uma grande distância pela frente. A próxima temporada de alta vai começar em 2028 e vai até 2029. Mas no meio temos uma temporada de baixa. Teremos períodos de lateralização, enfim. Quanto mais alto o Bitcoin for até o final do próximo ano, mais o mercado vai acreditar que o Bitcoin possa chegar na marca de 1 milhão por volta de 2030. Se o Bitcoin chegar nesse atual ciclo, por volta de 250 a 300 mil dólares, eu não vou ficar surpreso. Isso deixaria um ótimo sinal para o próximo ciclo. Acredito que quando o Bitcoin chegar nos 100 mil dólares, as coisas vão esquentar bastante. É um número psicológico importante e um grande marco para todo o mercado cripto. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Bitcoin. Quando ele atingiu a marca de 10 mil dólares, as pessoas ficaram de boca aberta. Quando ele valia mil dólares, algumas pessoas falavam que ele chegaria nos 10 mil e muitos não acreditavam. E quando ele alcançou essa marca, muita gente ficou surpresa. Acredito que nesse momento o varejo chegará com mais intensidade e as coisas tendem a esquentar mais rapidamente. E a partir daí, veremos até onde o Bitcoin chegará. Agora, olha o que temos aqui no site da CNBC. Aqui diz que Trump conseguiu arrecadar mais de 4 milhões de dólares em Bitcoin e outras moedas digitais. A conferência Bitcoin Nashville está a todo vapor e Trump falará no sábado dia 27. Há rumor de que ele talvez anuncie algo, algum plano relacionado ao Bitcoin e para todo o mercado cripto. Então todos os olhares de todos os investidores do mercado cripto estão atentos para o que vai acontecer em Nashville no próximo sábado dia 27 de julho. Só o fato de que Trump estará na conferência Bitcoin, eu já considero isso algo incrível. Era inimaginável pensar em algo assim acontecendo na última eleição presidencial. Nos últimos 4 anos muita coisa mudou. Não sabemos se Trump vai vencer. Afinal de contas, a disputa presidencial ainda está acontecendo. Mas só o fato de um candidato como Trump ir palestrar na conferência Bitcoin, isso já é algo grandioso para o mercado de criptomoedas. Inclusive algo assim pode movimentar o mercado cripto a depender do que for dito por ele. Veremos a partir do momento que ele subir para palestrar onde estará o preço Bitcoin e onde o preço Bitcoin estará ao final da fala do Trump. Fique ligado aqui no canal que em breve estarei trazendo mais vídeos sobre o universo das criptomoedas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Fique ligado aqui no canal.